Estou aqui no Centro de Treinamento dos Estudiantes, ali ao fundo temos Ramon Verón, pai do Verón, La Bruja, Beto que me trouxe aqui, dá um oi Beto, aqui está Osvaldo, diretor de imprensa de estudiantes, ele vai dar um recado a todos os amigos e fala quais são as únicas camisas permitidas sem ser estudiantes aqui no Centro de Treinamento. Atletico Mineiro, a 1, a 1, só, e a 2 é Peñarol de Uruguai, se for outra camiseta não pode entrar, não pode estar aqui na esta instituição, fora, fora, só os irmãos dos estudiantes, irmãos Atletico Mineiro, chupa Maria.